Oi gente! Tem dias que a gente tá precisando de um spa day caprichado, né? E eu espero que esse vlog do meu spa te inspire. Aproveita essas dicas e compartilha com a amiga, tá bom? Então, bora lá! Eu começo fazendo uma lista de todos os cuidados que eu tô precisando. Aí eu coloco meu fone de ouvido e escolho uma boa playlist ou podcast. Eu vou deixar algumas indicações pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E bora cuidar dos cabelos. Nesse dia, eu decidi fazer um pré-shampoo. Eu adiciono nesse recipiente um creme multifuncional, óleo de babosa, óleo de abacate e macadâmia, misturo tudo. E como vocês podem ver, o meu cabelo tava necessitado de uma boa nutrição. Aí, eu vou aplicando e enluvando bem. Depois de aplicar a misturinha do pré-shampoo em todo o cabelo, eu faço um coque e coloco essa faixa pra ficar mais firme e deixar tudo mais presinho. E agora, vamos cuidar da pele. Eu começo removendo a maquiagem com essa água micelar. E agora, vamos lavar bem a pele. Eu usei um sabonete facial e a fóreo. E eu fui massageando e limpando bem. Depois, eu enxago tanto o meu rosto quanto a escova de limpeza. Agora, eu vou umedecendo a região do meu nariz, porque eu vou testar esse produtinho pra remover cravos. Ele é como se fosse um adesivo e eu tava bem curiosa pra saber se ia funcionar ou não, enfim. E agora, uma máscara facial. Não pode faltar, né, gente? Eu amo e espadei. Tem que ter máscara facial. Eu usei uma máscara de argila verde, óleo essencial de alecrim e mentol. A função dessa máscara é ajudar na redução da oleosidade e remover as impurezas. Eu fui aplicando em todo o rosto com esse pincel de silicone. E olha só que lindeza que a gente fica, né? Ainda mais com esse negócio do nariz. Fiquei maravilhosa. Hora do chá, que também não pode faltar no nosso espadei. Eu amo um chazinho e vocês sabem disso, né? Eu escolhi esse de maçã com canela. E pra diferenciar, eu coloquei adoçante e gelo. E prontinho, fiz um chá gelado em casa. Muito, muito fácil, né? Porque é de sachê, mas fica uma delícia. Depois de uns 15 minutos, é hora de remover o adesivo dos cravos. E doeu bastante. Mas valeu a pena. Eu usei essa toalhinha molhada pra retirar a máscara facial. E pronto. Fartiu o banho. Eu começo enxaguando o pré-xampu, né? A umectação que eu fiz no meu cabelo. E eu vou desembaraçando bem com uma escova. Depois, eu aplico o shampoo e vou massageando bem. Eu usei um sabonete cremoso, que tem um cheiro muito gostoso e relaxante. O Spadey merece, né, gente? Depois, eu decidi fazer um tratamento de hidratação nos cabelos. Eu experimentei essa máscara de abacate e chia, da Rica. E adicionei também essa outra máscara hidratante da L'Occitane. Pra essa misturinha render mais, eu adicionei uma rapinha que eu tinha aqui, dessa máscara da Soul Power. E depois, fui aplicando em todo o cabelo, enluvando e massageando bem. Fiz um coque baixo e coloquei a touquinha. Enquanto a máscara age, eu decidi fazer uma receitinha pro lanche. Bora lá, porque é bem fácil, saudável e fica uma delícia. É um mingau de aveia e coco. Eu adiciono duas colheres de sopa de aveia. Uma colher de sopa de leite em pó. Duas colheres de sopa de whey protein de baunilha. O whey é opcional. Se você não quiser usar ou não tiver, você pode substituir por duas colheres de leite em pó. Uma colher de sopa de coco ralado. Adoçante a gosto. Canela em pó a gosto. 100 ml de água. Depois, miga o fogo e vai mexendo bem, até ficar com uma consistência de mingau mesmo. Ah, e não para de mexer, porque é bem rapidinho, viu? Eu finalizei com coco ralado e canela em pó por cima. E tá pronta a nossa receitinha. Fica deliciosa e, como eu falei, super saudável. Eu amo e tô fazendo muito na hora do lanche. Como a gente já fez uma máscara facial mais detox, agora é a hora de uma máscara mais hidratante. Eu escolhi essa de Romain, que renova e hidrata a pele. Uma dica é sempre aproveitar esse restinho de produto que fica na embalagem, viu? Enquanto a máscara facial age, eu vou depilar as minhas pernas. E eu gosto muito dessa maquininha da Philips, que tá aí a dica pra vocês. E depois de depilar, outra dica é você aplicar um hidratante corporal bem intenso, pra deixar a sua pele bem macia, bem hidratada e evitar que dê alguma irritação. Depois, eu retiro a máscara e espalho bem o produto. Ah, e você não precisa enxaguar, viu? Pode deixar o produto ali na pele. Depois, eu enxaguei a máscara capilar no tanque e condicionei com o Big Help Bomb da Soul Power. Apliquei um hidratante e clareador na região das olheiras. Apliquei também um hidratante e protetor labial. E bora finalizar os cabelos. Eu usei esse tônico pra crescimento capilar da Soul Power. E o creme de pentear Seda Boom Definição. E assim, eu fiz uma finalização bem despojada, nada muito estruturado, sabe? E aí, pra dar mais definição na parte da frente, eu fiz o meu queridinho dedo liso. Agora é hora de pintar as unhas. Eu amo, gente. E eu já havia tirado a cutícula no dia anterior. Então, nesse spa, eu fiz só a esmaltação mesmo. Eu começo aplicando essa base fortalecedora da OPI. E a cor escolhida foi essa, que se chama Do You Speak Love? Da Essence. Usei agora o inglês, que eu nem tenho. E pra finalizar, eu apliquei essa cobertura brilhante da Risqué. E depois, essas gotas secantes da Vult. E tcharam! Unhas feitas. Como é bom a gente tirar um tempinho pra se cuidar, né, gente? Eu sei que nem sempre dá tempo da gente fazer um spa day assim tão completo. Mas é legal a gente aproveitar, nem que seja uma horinha durante a semana, pra fazer algum cuidado de beleza. Façam isso e me contem depois, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!